Fala galera! Não tem webcam? Só tem o iPhone na mão? Dica rápida pra você como utilizar o seu celular iPhone como webcam no computador É rapidinho, vem com a gente Pessoal, neste vídeo eu vou te ensinar como conectar o seu iPhone via USB no computador E você vai poder utilizar o seu celular iPhone como webcam Isso aqui, diga adeus! Então é muito fácil Aqui na tela vocês já estão vendo aí o site da William.com É muito simples galera Chegou, clicou aqui num desses links dependendo do seu sistema operacional Instalou e vocês vão ter esse aplicativo aqui do William Você vê que ele não está conectado ainda Muitas pessoas tem problema conseguir colocar o iPhone como webcam via cabo USB Ele consegue conectar via Wi-Fi muito fácil Mas tem uma dica ouro aqui nesse vídeo De primeira você vai desativar o seu Wi-Fi pra não ter o risco dele conectar via Wi-Fi Pra poder conectar via USB, certo? A dica ouro está aqui pessoal, se você tentar conectar o seu iPhone sem baixar o iTunes Ele não vai reconhecer o seu iPhone como um dispositivo Baixou o seu iPhone, baixou o seu iPhone, baixou o seu Wi-Fi no celular E baixa o seu iTunes Você vai abrir o aplicativo Wi-Fi no seu iPhone Você vai abrir o seu aplicativo Wi-Fi no PC Lembrando que o iTunes vai ter que ser o primeiro já estar conectado Ele já vai ter que estar aberto Então vai ser simples, a mágica vai acontecer Vocês podem ver que está na tela aí Não tem nenhuma imagem aqui, tá certo? Eu vou conectar aqui o cabo Estou com o cabo aqui do iPhone Conectei Conectou na entrada USB ou USB-C do seu computador Vamos ver se vai aparecer na tela Via USB O celular E aí está a mágica A mágica acontece Podem ver, ó pessoal Via cabo USB E aqui vocês vão poder escolher o formato de vídeo A dica que eu dou Deixe em 1920x1080 Dependendo da sua máquina Até mesmo se você tiver uma máquina melhor Ele vai dar uma travada Então o melhor que tem É deixar em 1920x1080 Beleza? Então a dica ouro desse vídeo Quem tem problema Não conectem via Wi-Fi Porque ela é mais instável Ela perde mais a qualidade E perde conexão O negócio é via USB Então você vai ter um webcam na mão Esqueça o webcam A parada é ter uma webcam de qualidade Com seu iPhone Beleza? A dica é essa Não esquece de deixar seu like E agradecemos a sua presença em nosso canal Aquele beijo See you later